Vozes do Grande Além Chico Xavier, Diversos Espíritos Alcólatra Reunião da noite de 12 de janeiro de 1956 Emocionadamente, o nosso grupo recebeu a visita de Joaquim Dias, pobre espírito sofredor, que nos trouxe o doloroso relato de sua experiência, da qual recolhemos amplo material para estudo e meditação. Alcólatra Que outra palavra existirá na Terra, encerrando consigo tantas potencialidades para o crime? O alcólatra não é somente o destruidor de si mesmo, é o perigoso instrumento das trevas, ponte viva para as forças arrasadoras da lama abismal. O incêndio que provoca desolação aparece numa chispa. O alcoolismo que carreia a miséria nasce num copinho. De chispa em chispa, transforma-se o incêndio em chamas devoradoras. De copinho a copinho, o vício alcança a delinquência. Hoje, farrapo de alma que foi homem, reconheço que, ontem, a minha tragédia começou assim. Um aperitivo inocente. Uma hora de recreio. Uma noite festiva. Era eu um homem feliz e trabalhador, vivendo em companhia de meus pais, de minha esposa e um filhinho. Uma ocasião, porém, surgiu em que tive a infelicidade de sorver alguns goles do veneno terrível. Disfarçado em bebida elegante, tentando afugentar pequeninos problemas da vida e, desde então, converti-me em zona pestilencial para os abutres da crueldade. Velhos inimigos desencarnados de nossa equipe familiar fizeram de mim seu intérprete. A breve tempo, abandonei o trabalho. Fugi à higiene e apodreci meu caráter, trocando o lar venturoso pela taverna infeliz. Bebendo por mim e por todas as entidades viciosas que nos hostilizavam a casa. Falsifiquei documentos, matando meu pai com medicação indevida. Depois de arrojá-lo à extrema ruína. Mais tarde, tornando-me bestial e inconsciente, espanquei minha mãe, impondo-lhe a enfermidade que a transportou para a sepultura. Depois de algum tempo, constrangi minha esposa ao meretrício para estorquir-lhe dinheiro, assassinando-a numa noite de horror e fazendo crer que a infeliz se envenenara usando as próprias mãos. E, de meu filho, fiz um jovem salteador e beberrão, muito cedo eliminado pela polícia. Reprobo social. Colhia tão somente as aversões que eu plantava. Muitas vezes, em relâmpagos de lucidez, admoestava-me a consciência. Ainda é tempo. Recomeça. Recomeça. Bebe e esquece. Bebe, Joaquim. E eu me embriagava, sequioso de ouvidar a mim mesmo, até que o delírio agudo me sitiou num catre de amargura e indigência. A febre, a enfermidade e a loucura consumiram-me a carne, mas não percebi a visitação da morte, porque fui atraído de roldão para a turba de delinquentes a que antes me afeiçoara. Sofri-lhes a pressão, assimilei-lhes os desvarios e, com eles, procurei novamente embebedar-me. A taverna era o meu mundo, com a demência irresponsável por meu modo de ser. Ai de mim, contudo, chegou o instante em que não mais pude engodar minha sede. A insatisfação arrasava-me por dentro, sem que meus lábios conseguissem tocar, de leve, numa gota do líquido tentador. Deplorando a inexplicável inibição que me agravava os padecimentos, afastei-me dos companheiros para ocultar a desdita de que me via objeto. Caminhei sem destino, angustiado e semi-loco, até que me vi prostrado num leito espinhoso de terra seca. Sede implacável dominava-me totalmente. Clamei por socorro em vão, invejando os vermes do subsolo. Palavra alguma conseguiria relatar a aflição com que implorei do céu uma gota d'água que assustasse a alucinação de minhas células gustativas. Meu suplício ultrapassava toda humana expressão. Não passava de uma fogueira circunscrita a mim mesmo. Começaram, então, para mim, as miragens expiatórias. Via-me em noite fresca e tranquila, procurando o orvalho que caía do céu para descedentar-me. Enfim, mas buscando as vagas do celeste elixir, elas não eram aos meus olhos, senão lágrimas de minha mãe, cuja voz me atingia, pranteando em desconsolo. Devolvido à flagelação, via-me sob a chuva renovadora, mas, tentando sorver-lhe o jorro, nele reconheci o pranto de meu pai, cujas palavras derradeiras me impunham desalento e vergonha. Filho meu, por que me arruinaste assim? Arrojava-me ao chão, mergulhando meu ser na corrente poluída que o temporal engrossava sempre, na esperança de aliviar a sede terrível, mas, na própria lama do enxurro, encontrava somente as lágrimas de minha esposa, de mistura com recriminações dolorosas, fustigando-me à consciência. Por que me atiraste ao lodo? E por que me mataste, bandido? De novo regressava ao deserto que me acolhia, para logo após me entregar à visão de fontes cristalinas. Enlouquecido de sede, colava a boca no manancial que se convertia em taça de fel candente, da qual transbordavam as lágrimas de meu filho a bradar-me em desespero. Meu pai, meu pai, que fizeste de mim? Em toda parte. Não surpreendia senão lágrimas. Arrastei-me pelos medonhos caminhos de minha peregrinação dolorosa, como um espírito amaldiçoado que o vício metamorfoseara em peçonhento réptil. Sospirava por água que me aliviasse o tormento, mas só encontrava pranto. Pranto de meu pai, de minha mãe, de minha esposa e de meu filho a perseguir-me implacável. Alma acicatada por remorsos intraduzíveis, amarguei provações espantosas, até que mãos fraternas me trouxeram a bênção da oração. Piedosos enfermeiros da vida espiritual e mensageiros da bondade divina pelos talentos da prece. Aplacaram-me a sede ofertando-me água pura. Atenuou-se-me o estranho martírio, embora a consciência me acuse. Ainda assim, amparado por aqueles que vos inspiram, ofereço-vos o triste exemplo de meu caso particular para escarmento daqueles que começam de copinho a copinho no aperitivo inocente, na hora de recreio ou na noite festiva, descendo desprevenidos para o desequilíbrio e para a morte. E, em vós falando, com meu sofrimento transformado em palavras, rogo-vos a esmola dos pensamentos amigos para que eu regresse a mim mesmo na escabrosa jornada da própria restauração. Joaquim Dias Atenu-se-me o que é isso. Obrigado.